Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para a dica de hoje, gente. A dica de hoje é um sucesso de vendas. Aqui, ó, é uma super dica, bem econômica, porque você pode aproveitar pedacinhos de fita e aquela coisa básica, né? Que é o parzinho de xuxinha, que toda mamãe fica doida. E aqui eu usei, ó, o aplique emborrachado, tá? Que ele é super econômico. E olha que lindo que ela fica. O acabamento, ela fica num detalhe, ó, brincando com as cores. E é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, vamos lá? Pra fazer esse parzinho de xuxinha, o que nós vamos precisar, Lili? Primeiramente, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita. Ativar o sininho e deixar o seu joinha pra você ficar por dentro de todas, todas as dicas, gente. Vamos lá, os materiais e o passo a passo, tá? Pra fazer esse parzinho, eu vou usar dois apliques emborrachados, que isso aqui é opcional, já adaptei ele. Lili, como é que é essa dica? Pega no comentário topo e na descrição, tá? Duas xuxinhas, aqui, ó, como eu peguei o aplique, ele tem branco, rosa, amarelinho, eu vou trabalhar nessas cores pra dar uma quebrada, tá? Duas xuxinhas, dois pedaços de cada cor da fita número 9 para o laço, que é de 38mm, de 19cm. Então, serão dois do jeans de Anja da Sinimu e dois desse rosa 142 da Sandy, tá? E dois pedacinhos de 6cm, gente, da número 5. E eu gosto de pegar aqui a cor combinando com a xuxinha, tá? Vocês viram que aqui eu fiz isso, ó, e fica lindo, né? E aqui, pra fazer o acabamento, eu vou usar essa etiquetinha pequenininha, que é a de 1cm de largura, tá? Por 1,5cm de comprimento. Você encontra na Cirepublic, tá? E você vai encontrar o link deles, o contato deles, na descrição. Então, vamos lá? Coloquei uma sobre a outra, tá? A jeans. Vou colocar ela bem certinha. Vou dobrar ao meio. Não gosto de trabalhar colando, porque eu acho que não fica legal o efeito, tá? Vou colocar um alfinete no meio. Gente, aqui, ó, eu dou um espaço, elas duas ficam na largura de 5,5cm, tá? Agora, eu vou pegar, ó, essa parte que está aqui. Vou selar bem as duas pontas, tá? Vou virar esse lado aqui. O rosa ficou até um pouquinho maior, mas não tem problema. Então, vamos lá. Essa parte aqui da direita, vou fazer isso aqui primeiro com essa. Essa parte aqui da direita, eu vou jogar para trás. Passando aqui, ó, o alfinete, tá? Eu vou trazer o alfinete pra cá. Na mesma posição que ele estava. Aqui, a fita tem que ficar certinho com a outra, tá? Agora, aqui, vai a mesma coisa, ó. Essa daqui, agora, eu jogo para trás. Tá? Que seria para frente, se eu segurasse ele naquela posição. Uma para um lado, outra para o outro, tá vendo? Para dar exatamente esse efeito. Vou deixar aqui, porque agora, eu preciso montar o outro lado oposto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrar ao meio. Vou colocar, vou medir pra ver se tem 5 centímetros e meio aqui, ó. Olha lá. 5 e meio. E vou colocar um alfinete aqui. Centralizando, tá? Agora, eu pego essa parte aqui, vou selar. Bora. E vou selar esse lado aqui também. Agora, essa parte aqui, que eu comecei da direita, eu jogo ela pra frente, tá? Ali, ó. Faço isso aqui. Trago ela aqui no alfinete, passando um pouquinho. Vou tirar o alfinete, vou colocar aqui. E agora, eu pego essa outra parte aqui e jogo pra trás. Olha lá, ó. Passando também. Passando também. E vou botar o alfinete aqui. Ficando dessa forma aqui. Uma pro lado, outra pro outro. Tem que ficar certinho desse jeito aqui, tá, gente? Agora, vamos pra alinhavo, porque nós temos a dica aqui da xuxinha. Então, ó. Vou começar por essa parte de baixo. Ó. Essa aqui é a parte de cima. Então, um pontinho, dois. Tá? Aqui eu posso tirar o alfinete, que eu tô segurando bem a fita. Agora, ó. Três. Aqui eu vou colocar a xuxinha. No terceiro ponto, pro quarto, ó. Três. Quatro. Agora, cinco. E seis. Olha lá, ó. A xuxinha já vai ficar presa. Viu, ó. Vou virar. E vamos fazer isso aqui. Fui, voltei e já tá ok. Prontinho. Agora, vou fazer o mesmo nessa daqui, ó. Essa daqui é a parte de cima. Então, eu vou pegar a agulha. Então, vamos lá, hein? Um. Dois. Soltar o alfinete, segurando as fitas. Três. Tá? Vou botar a xuxinha novamente. Olha lá. Agora, ó. Quatro. Cinco. Seis. Deixar o alfinete. Puxei. E voltei. Eu não dou nó. Porque aqui eu tô trabalhando com a linha de pipa. Tá? A dezão. E ela nunca me deixa na mão, não. Prontinho. Os dois já estão, tá? Ali, ó. Certinhos. Agora, nós vamos pro acabamento com a número cinco, tá? Eu vou pegar aqui, ó. A pontinha. Vou fazer essa dobra aqui. Agora, eu venho aqui. Vou selar. Olha lá. Fica preso, tá? Viro e faço a mesma dobra, ó. Como se fosse um S, tá? Pro outro lado. E vou selar novamente. Quando eu puxo ali, ó. Ela faz esse efeito aqui de dobra. Eu venho aqui no meio. Coloco. Tá? Já arrumando. Vou virar a parte de trás. Deixa eu puxar a xuxinha pra vocês verem. Vou passar cola quente aqui. Aí, eu coloco um lado, ó. Prontinho. Agora, eu vou passar cola quente. Novamente. E vou arreiar o outro lado. Ali, ó. Ok. Agora, eu vou pegar a etiquetinha pra fazer o acabamento. Então, ó. Etiqueta. E vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Olha lá. Prontinho, ó. O lacinho. Viu que lindo, gente? Agora, é só questão de arrumar. E vamos fazer o mesmo agora, tá? E agora, nós vamos fazer o mesmo no outro lado, ó. O S. Selei. Selei. Novamente o S ali, ó. Tá? Vou selar. Puxei. Olha lá. Ele vai fazer aquele mesmo efeito da dobrinha, tá? Trago aqui no meio. Vou segurar, virar do outro lado pra poder colar, tá, gente? Deixa eu segurar a chuchinha. Passar a cola quente aqui. E agora, passar a cola quente aqui. Ó. E nós vamos finalizar com a etiqueta, pro acabamento ficar bem bonitinho, tá? Então, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Vou colocar a etiquetinha. Prontinho. Agora, vamos embora arrumar o laço. Ó. Já tá certinho. Olha que coisa fofa que ele fica. Olha que lindo, gente. A mistura de cor. Agora, você vai escolher. Eu sempre coloco na parte que tá maior. Ou a gente coloca desse lado. Ou coloca no jeans, tá vendo? Eu acho que no jeans sobressaiu mais. Então, eu vou virar e vamos colocar. Aqui tem um filtro. Vai lá no topo ou na descrição pra você pegar essa dica aqui, tá? É importantíssima. Porque muita gente comenta sobre a dificuldade que tem de trabalhar com o emborrachado por conta de soltar, né, gente? Então, ó. Vou passar a cola quente também aqui. E prontinho. Olha que lindo que ele ficou. Tá? Mais um parzinho. E uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.